Este é o apartamento decorado do Ocean Way, lindo, feito para você, com todo carinho. Veja que decoração magnífica, que apartamento espetacular. Venha, você merece ter um desse. Temos financiamento bacana, olha que linda a varanda gourmet, linda, vista para o mar. Olha o piso, o apartamento é todo no porcelanato, todo no porcelanato, vista para o mar, definitiva, definitiva. Vamos passear pelo apartamento, veja que lindo, se sinta em casa, vamos passear, lindo, lindo, lindo. Temos aqui o banheiro social, show, piso do apartamento é todo no porcelanato. Temos aqui o quarto das crianças, tudo lindo, vista para o mar. Tudo lindo. Temos aqui o segundo quarto, colocado para um adolescente. Temos aqui o segundo quarto. Piso todo em porcelanato. Temos aqui a suíte. O apartamento já vem todo no porcelanato. Banheiro da suíte. O apartamento é lindo, 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 lindo. Decoração show. Vamos para a cozinha. O apartamento é lindo, 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 lindo. Obrigado.